Música 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 Sandesha Aya hai Guruji Aya hai Aya hai Guruji Aya hai Preet Aya hai Aya hai Guruji Aya hai Aya hai Jitna 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 Prem Jagat Se Karta Uitna Guru Se Mãe, Mãe, Mãe Mãe, Mãe, Mãe Mãe, Mãe, Mãe Mãe, 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 Mãe Mãe, Mãe, Mãe Mãe, Mãe, Mãe Mãe, Mãe, Mãe Mãe, 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 Mãe Mãe, 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 Mãe Mãe, 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 Mãe Mãe, Mãe, Mãe